a gravar isto. Bom, boa tarde a todos. Vamos então dar início a mais uma edição da Perspectivas em Ciências de Dados. Hoje temos mais uma vez um convidado especial, que é sempre um prazer para mim ter o professor João Tavares da Faculdade de Engenharia a participar nestas coisas, vou organizando ao longo destes tempos pandémicos, que é um bocado listo, portanto começamos o ano passado no confinamento e vamos continuar pelos vistos neste confinamento que se inicia hoje, ou em especial amanhã, como vimos pelas indicações do governo. Bom, eu tenho sempre alguma dificuldade em fazer a apresentação do professor João Tavares, mas já de propósito peço-me sempre que ele envie um pequeno texto para não cometer aqui nenhum erro, nenhuma gaffe, que é tão vasto que tenho medo de alguma coisa que falhe das minhas pesquisas e, portanto, vou passar a apresentar para quem não conhece, é difícil que haja aqui alguém que não conheça, mas vou passar a apresentar o professor João Tavares do ponto de vista formal, do texto que ele me enviou, que isso é mais fácil e fica garantido. Portanto, João Manuel Tavares licenciou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade do Porto em 1992, obteve o seu grau de mestre e de doutor em Engenharia Antrotécnica de 2, pela Universidade do Porto, em 1995 e 2001, e obteve a sua agregação em Engenharia Mecânica em 2015. É investigação sénior do INEG e é professor associado pela agregação do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. João Tavares é coeditor de mais de 60 livros, coautor de mais de 50 capítulos de livros, 650 artigos em revistas e congressos internacionais e nacionais, tem 3 patentes internacionais e 3 patentes nacionais. É membro do comitê de várias revistas e conferências internacionais e nacionais, é cofundador e coeditor da série de livros Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics, publicado pela Springer, fundador e editor-chefe da revista Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, Imagine and Visualization, publicado pela Taylor & Francis, é editor-chefe da revista Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, publicado também pela Taylor & Francis. E cofundador e co-presidente da série de conferências internacionais, e co-images, e co-mages, e co-mages, e cc-ebs, e bio-dental. Adicionalmente, foi co e é orientador de várias teses de mestrado de doutoramento e orientador de diversos projetos de pós-doutoramento, tendo participado em diversos projetos científicos, tanto como investigador, como coordenador científico. Essas são as principais áreas de investigação, incluem visão computacional, imagens médicas, mecânica computacional, visualização científica, interação ao mesmo computador, e desenvolvimento de novos... Portanto, até é um bocadinho cansativo estar a ler tanta coisa, mas de facto estamos presente numa pessoa que tem um currículo avassalador nestas áreas de atividade, portanto é um prazer mais uma vez tê-lo aqui connosco nestas iniciativas. Portanto, João, quando quiser, por favor, se quiser partilhar alguns slides, ou como achar melhor, o tempo é seu. Muito obrigado, professor Fernando, que é um amigo. Eu começo por agradecer o convite, apresentar os cumprimentos institucionais da minha universidade da Universidade de Portugal, que peço ao professor Fernando Moreira para fazer chegar ao excelentíssimo leitor, ao professor Sra. Temos que receber os cumprimentos, também da minha Faculdade de Engenharia, e aos participantes agradecerem por virem assistir à minha palestra e desejá-los bem-vindos. Portanto, é sempre um prazer participar nestes... Primeiramente nestas alturas difíceis, eu acho que nós temos que os manter em contacto e até para estes fóruns de ideias, partilhar ideias e, quem sabe, até explorar possíveis colaborações. Portanto, eu vou partilhar o meu ecrã com a minha apresentação. Portanto, o que eu tenho pensado para esta nossa conversa é um bocadinho, por um lado, falarmos sobre um dos tópicos que temos vindo a trabalhar no nosso grupo, que é segmentação de imagem e fazer sentir, partilhar convosco, a importância dos dados. Portanto, nós estamos aqui num ciclo de conversas sobre dados, data science. Eu não sou, desde já, não sou especialista de data science, portanto, não sou, mas, de facto, nós utilizamos dados, como em tudo agora da sociedade, e, portanto, o número de dados e a qualidade dos mesmos é extremamente importante. E, portanto, eu escolhi um dos tópicos da nossa atividade, que é segmentação de imagem, no fundo, identificar estruturas em imagens, onde os dados são, de facto, cada vez mais importantes e eu espero que consiga traduzir essa importância ao longo desta apresentação e, depois, no fim, teremos, então, um espaço de discussão à volta deste tema ou temas relacionados. Portanto, este é o outline da apresentação que eu defini. Portanto, desculpem, passei para o, não leio o modo da apresentação. Uma introdução ao tópico de procedimento de análise de imagem e, depois, vamos, então, para o tópico dentro dessa área, desse domínio, que é a segmentação de imagem. Depois, umas breves conclusões, deixar só o nome dos meus colaboradores, que têm vindo a trabalhar comigo nestas áreas relacionadas com procedimento de análise de imagem. Depois, falar sobre as publicações e eventos que temos vindo a organizar. Portanto, sobre o meu percurso, eu só chamaria a atenção que, de facto, eu sou engenheiro mecânico e depois fiz o meu mestrado e o meu doutoramento em engenharia de autotécnica em computadores e aí é que apareceu esta questão de trabalhar em visão por computador ou procedimento de análise de imagem. E, depois, mantendo esta linha, esta coerência de caminho, eu, de facto, tento juntar os dois domínios. E, portanto, há muita coisa que, como vamos ver, que na área do procedimento de análise de imagem que, tradicionalmente, é mais visto ligada à engenharia eletrotécnica e computadores e à engenharia informática, mas há muita coisa que vai envolver a engenharia mecânica e vice-versa, as aplicações e para diante. Ok. Felizmente, nós somos capazes de ver na nossa sociedade várias áreas onde podemos ver algoritmos procedimento de análise de imagem. Eu destacava duas. Engenharia, desde logo, porque é a área que eu estou mais relacionado, não é? Eu sou engenheiro. Mas, depois, a outra área que toda a gente já sabe, de certeza, é a área da medicina, não é? Porque nós, quando vamos fazer, quando temos algum problema, alguma suspeita ou o seguimento de algum tratamento, o que nós vamos fazer é fazer uma aquisição de imagens, depois essas imagens vão ser visualizadas por um expert e, portanto, vão ajudar o diagnóstico e identificar a patologia, ver se o tratamento que estamos a fazer está a ter sucesso ou não. E a área médica é, de facto, o grande impulsionador de muita coisa que tem vindo a ser desenvolvida nesta área. Portanto, o que é que acontece? Para eu ter os tais dados, para ter os tais dados, eu vou ter que, acima de tudo, vou ter o meu objeto de interesse e vou ter algum processo em que vai haver energia que vai sair desse objeto, que vai ser adquirida por um sensor e esse sensor vai, então, discretizar essa energia recebida e vou ter os meus dados, que neste caso são dados de imagem. Portanto, cada vez mais eu tenho sensores do tipo CCD, mas qualquer, mas posso ter de outro tipo. O que vai acontecer é que, geralmente, para não dizer a 100%, eu vou ter uma fase em que vou ter, então, os dados que são adquiridos pelo tal sensor discretizados. E, se nós discretizarmos, vamos ter a nossa imagem e isto que está aqui é uma imagem, já agora é uma Playmate dos anos, dos fins dos anos 60, que foi muito adotada pelos investigadores da área de aproximação de análise de imagem, portanto, a partir de 71, 72, esta imagem que é a Helena passou a ser utilizada para ver desmarking de algoritmos frequentemente. Mas, como eu estava a dizer, portanto, a imagem foi adquirida e o que vai acontecer é que está descartidada e se eu fizer um zoom, toda a gente já teve esta experiência, se eu fizer um zoom, o que é que eu vou ter? Eu vou ver os elementos mais simples, que no caso de uma imagem 2D, são chamados pixels. Se eu for para o domínio 3D, então aí designa-se por voxel. E o que é que acontece? A minha imagem, no fundo, é uma matriz em que eu tenho colunas e tenho linhas. O elemento mais simples é, então, a célula, é o pixel e depois associado a este pixel eu vou ter um valor. Se a imagem for uma imagem de 500, como é o caso que está aqui, eu tipicamente tenho um valor entre 0 e 255. Se for uma imagem a cores, por exemplo, no espaço RGB, eu vou ter um valor associado à componente R, portanto, vermelho, azul e verde. Portanto, tenho três valores numéricos. O que acontece, então, é que quando eu tiver uma imagem, eu tenho valores numéricos que estão nessa matriz e agora aplicando operadores matemáticos, eu ou ir complementado com técnicas de inteligência artificial, por exemplo, e até com conhecimento que nós tínhamos sobre a aplicação, eu sou capaz de instruir a informação de mais alto nível. Portanto, se eu aqui, nesta imagem, que é uma imagem simples, portanto, com fundo branco e um objeto que é um retângulo a preto, se eu aplicar este operador morfológico, este operador que está aqui, que é um sobal, neste caso na direção vertical, o que eu vou encontrar é, na imagem de saída, eu vou encontrar as linhas verticais, portanto, a derivada segundo, para obter a entrada e a saída, no fundo, em termos verticais. Se eu aplicar a mesma matriz, mas transposta, eu vou obter as linhas horizontais. Se eu somar estas duas imagens, eu vou obter a fronteira do meu retângulo. E, portanto, o que acontece? Eu vou pegar no valor de cada pixel e vou, eventualmente, utilizar os valores desse pixel e dos seus vizinhos, ok? Multiplicar pela tal matriz o elemento de convulsão que eu vou ter matemático e depois vou ter resultados, ok? Agora, o que é que acontece? Nós, felizmente, quando temos o nosso sistema visual a funcionar, nós somos capazes de olhar para qualquer uma destas imagens e somos, felizmente, somos capazes de extrair o nosso objeto de interesse, só que pegar nisto e pôr um computador a fazer a mesma coisa não é assim tão evidente, ok? Por exemplo, mesmo para nós, mesmo para nós, se eu pedir para escolher um carro, um carro em particular, não vai ser tão fácil nesta imagem que está aqui, porque é porque eu tenho vários carros e alguns até estão sobrepostos, ok? Se eu for, por exemplo, esta imagem médica que aqui está, que foi obtida por Doppler, portanto, por ultração, eu, além dos próprios dados da imagem em si, do ponto de vista do objeto de interesse, que é um vaso que está aqui em uma carótida, eu também tenho aquilo que pode ser considerado lixo, inclusive é texto, informação de texto, e portanto eu vou ter que retirar esta informação, porque senão o algoritmo que depois vem a seguir vai tentar, por exemplo, extrair as fronteiras do meu vaso, vai ter dificuldade. Por outro lado, se eu olhar aqui esta imagem que está aqui, eu vou logo ver que nesta zona, quando eu tenho oclusão, eu vou ter muita dificuldade em conseguir extrair a informação dali, ok? E se nós vamos para esta, que são aquelas imagens que nós, de vez em quando, fazemos algumas brincadeiras. Mesmo para nós, alguns de nós pode estar aqui a ver uma senhora, por exemplo, outros já podem estar aqui a ver uma face de um sujeito e por aí diante. E portanto, se para nós, que temos um sistema poderoso de visão, muitas das vezes é difícil pôr um computador a ver, digamos assim, a ver entre aspas, também se torna ainda mais difícil, ok? E isso, por um lado, para nós é bom, porque se não fosse assim, nós já tínhamos as aplicações todas, todos os problemas resolvidos e, portanto, quase que deixávamos de ter espaço para desenvolver novos algoritmos. Isto que está aqui é um pipeline que eu fiz há algum tempo sobre o que é que é então esta área da visão por computador, precisamente análise de imagem. Basicamente, eu tenho uma imagem, é um conjunto de imagens, portanto eu posso ter só uma imagem estática para analisar, mas posso também ter uma sequência de imagens, ok? Posso ter um vídeo de imagens. E uma fase muito, muito importante que tradicionalmente acontece é tentar melhorar os dados, melhorar os dados de entrada e, portanto, melhorar esses dados de entrada, por exemplo, é tentar retirar os outliers, aquilo que é ruído, corrigir eventuais discussões geométricas e por diante. E, portanto, isto aqui é uma fase de pré-processamento que muita gente, muitos autores consideram como imagem de própria, portanto, imagem de pré-processing. E depois, a seguir, eu vou então tentar extrair mais alto nível. Numa análise, diria eu, mais tradicional, o que se ia fazer a seguir era extrair características do objeto de interesse ou dos objetos de interesse, como, por exemplo, contornos, pontos de máxima curvatura e por diante. E, a partir daí, eu podia, por exemplo, obter informação 3D, que também há quem dizia provisão por computador. Posso seguir movimento, posso tentar emparelhar estruturas, objetos, posso tentar alinhar, pôr no mesmo espaço os objetos e, depois, posso, por exemplo, classificar os objetos, classificar o próprio movimento que está envolvido, deformação e por diante. E, aqui, há quem chame este bloco de mais alto nível, onde há técnicas, principalmente, de análise de imagem, muito combinadas com técnicas de inteligência artificial, basicamente machine learning. Há muito quem chame isto image analysis ou análise de imagem e visão computacional. Pronto. Eu, por exemplo, eu gosto muito do termo de visão computacional. Pronto. Mas é, se calhar, influenciado ainda pelo meu orientador de altura. Portanto, agora o que acontece? Se eu estou a desenvolver algoritmos que vão tentar simular ou copiar aquilo que nós fazemos com o nosso sistema de visão, eu, mais tarde ou mais cedo, vou ter que validar os resultados. Ok? E, para validar os resultados, eu diria que existe duas possibilidades. Uma é, obviamente, comparar os resultados obtidos pelos métodos computacionais com os resultados obtidos pelos expertos, portanto, por peritos, nomeadamente a engenharia biomédica em medicina, por médicos especialistas na imagem, o que nem sempre é fácil, mas ok. E, portanto, eu vou comparar os dados obtidos pelo processo computacional com os tais dados manuais, ou então, comparar os meus resultados do meu algoritmo com os resultados obtidos pelo algoritmo do estado de arte. Ok? Só que, para esta comparação, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de conjuntos de dados, e cá estão os dados, eu preciso de conjuntos de dados, datasets que sejam comuns, e, felizmente, nesta área de apresentação de análise de imagem, é cada vez mais comum haver esta partilha de datasets, de conjuntos de imagens, para nós mesmos, portanto, para os investigadores, aplicarem estes algoritmos e depois até haver um ranking, uma seriação de quem são os algoritmos que obtêm melhores resultados e, portanto, haver challenges, desafios. Por exemplo, o que eu tenho aqui é esta página, onde eu tenho vários datasets, vários conjuntos de dados para imagem médica de diferentes órgãos, diferentes técnicas de imagem e de imagologia, e muitos destes datasets têm um conjunto de dados originais, portanto, as imagens originais, e a seguir também têm o mesmo conjunto dos dados obtidos manualmente. E, portanto, eu consigo aplicar os meus algoritmos num conjunto de dados original, obter resultados e depois comparar com os dados obtidos por um expert, portanto, e fazer aquilo que se chama grand truth, e fazer, comparar, e depois até posso ficar, seriar o meu algoritmo, comparar com os algoritmos obtidos por outros colegas. Claro, para isso eu preciso de tamanho, além dos datasets, eu preciso de medidas métricas de qualidade. E eu tenho aqui neste slide, no próximo, alguns exemplos. Há medidas que são baseadas em regiões, portanto, quanto mais as duas regiões obtidas pelo processo computacional e pelo processo manual estiverem mais correspondentes, mais sobrepostas, eu tenho um melhor matching, portanto, há um melhor resultado, um melhor agreement entre as duas coisas, e há outras que são baseadas em contornos, portanto, eu distraio os contornos e depois vou ver, por exemplo, a distância, a distância baseada numa polyline, uma distância euclidiana, ou outras, para tentar obter a métrica que traduz a qualidade dos meus resultados. Ok, então agora começando sobre o tópico de segmentação de imagem, portanto, o que nós queremos aqui é ir à imagem de entrada, ao conjunto de imagens de entrada e extrair o meu objeto ou características que são relacionadas com o meu objeto de interesse. Ok? É uma área que, de facto, é das mais importantes na área do procedimento de análise de imagem. Há muita coisa que vem a seguir, como, por exemplo, seguir linhas ou seguir pontos, fazer o tracking ao longo de sequências de imagem de linhas e pontos, que depende, obviamente, da qualidade da segmentação. Isto é, se a segmentação for de boa qualidade, se eu conseguir obter resultados de boa qualidade, obviamente, o que vem a seguir vem muito facilitado. Se a segmentação for complexa, se tiver dados que obtenham da segmentação que não são fiquedignos, têm algum problema, incluem ruído, por exemplo, incluem partes de outros objetos, vai ser muito mais difícil depois a seguir extrair a tal informação de mais alto nível desses mesmos dados. E, portanto, existem técnicas, técnicas já comuns, que depois vão ter que ser adaptadas constantemente à aplicação, como eu vou tentar mostrar com os slides que vem a seguir, mas eu diria que podemos dividi-las em thresholding, binarização, crescimento de regiões, emparelhamento ou matching de templates, que são formas geométricas, como eu vou mostrar, e depois aparecem técnicas baseadas em modulação. E aqui estamos a modelar os dados, a modelização dos dados, baseadas em processos estatísticos, processos geométricos ou processos físicos. E aqui eu diria que vamos aparecer, vamos ver ferramentas para que são usadas, como por exemplo, a técnica dos elementos finitos, métodos e elementos finitos, que são usadas noutras áreas de engenharia, como a engenharia eletrotécnica ou a engenharia mecânica e por dentro. Depois também o alinhamento da Atlas e, obviamente, machine learning e cada vez mais, cada vez mais, deep learning. Deep learning está a invadir todos os domínios e, obviamente, também, precisamente, o nosso imagem está completamente, eu diria que nesta altura está completamente controlado por deep learning. Começa-se a vir agora depois a voltar a ir juntar as técnicas mais tradicionais, mas deep learning é, de facto, agora muito reinante nesta área. Portanto, começando a ver 3-folding, a técnica mais simples, basicamente o que nós temos é o seguinte, eu vou ter uma imagem de entrada, um conjunto de imagens de entrada e eu vou ir à minha, então, à minha matriz e vou ver o valor de cada pixel, o valor de cada pixel da minha imagem de entrada e vou ver o valor dele. E se o valor desse pixel for, por exemplo, superior a um determinado 3-fold, um valor que eu admito, por exemplo, 0,255, se for superior, por exemplo, a 128, eu vou consolidificar esse pixel como pertencente, neste caso, ao background da imagem, caso contrário, eu considero que pertence ao meu objeto de interesse, ok? E aqui eu tenho, então, uma sequência de imagens, portanto, um conjunto de imagens estáticas obtidas por este dispositivo que está aqui, que foi, desculpem, ok, este dispositivo que está aqui, portanto, o que é que acontece? Eu tenho aqui um conjunto de layers de camadas que estão sobrepostas sobre uma placa que é transparente e cá está a fonte de energia, eu tenho a fonte de energia, a arte a ver sempre uma energia, que é a luz, que está aqui a passar, então, nesta placa transparente e depois o que eu tenho é uma série de layers, como estava a dizer, que são opacas e ao passar por cima disto, portanto, ao caminhar por cima disto, vai-se gerar aqui dados, imagem, que se o sistema estiver bem calibrado, a intensidade, o pixel que eu vejo aqui, que está então codificado entre 0 e 255, vai estar diretamente relacionado com a pressão aplicada ali. E isto é particularmente importante porque eu queria estudar, analisar a distribuição de pressões na planta do pé, que é particularmente interessante para o estudo pé diabético. Portanto, o que é que acontece? O pé diabético, as pessoas perdem sensibilidade no pé, na base do pé, na planta do pé, e se não houver uma distribuição de pressões adequada, vai haver zonas mais sujeitas a esforço e isso vai criar situações mais complicadas, levando até, por exemplo, à amputação de membros ou até mesmo do próprio pé. Portanto, é uma situação a evitar. E de maneira que, se eu quero analisar a distribuição de pressões, a primeira coisa que eu tenho que identificar é o objeto de interesse, ok? Então, fazendo esta análise simples de ver o nível de cada pixel, posso dizer se pertence ao fundo da imagem ou não. Só que, claro, isto depende, vai do pressuposto, que eu ter duas classes na imagem, o fundo da imagem e o objeto de interesse, que sejam separadas, em que eu tenho então o tal threshold que separe isto. O que nem sempre acontece, não é? Ou eu diria que a maior parte das vezes não acontece. E uma técnica ainda bastante simples é o seguinte. Bem, então porquê que eu não vou à imagem, à minha imagem de entrada, identifico uma semente, um pixel, ou um conjunto de pixels, ou um conjunto de sementes, que eu tenho a certeza que pertencem ao meu objeto de interesse e, portanto, isto originalmente foi proposto como semiautomática. Portanto, o que acontece se o utilizador vai então à minha imagem de entrada, clica num pixel que ele sabe que é do objeto de interesse e então depois o que vai acontecer é que eu vou analisar os vizinhos, os pixels vizinhos, se os pixels vizinhos tiveram uma propriedade semelhante ao meu pixel de base, eu vou considerar que eles pertencem ao objeto de interesse e depois vou expandir e, portanto, isto é designado pelo crescimento de regiões, ok? E foi isso que foi feito aqui. Portanto, o utilizador identificou aqui este pixel, isto depois foi crescendo e fomos capazes de identificar esta estrutura aqui, que é o labirinto ósseo do nosso ouvido, que é o osso mais pequeno que nós temos no nosso corpo. E foi segmentado, portanto, foi identificado desta forma. Claro, continua a ser, por um lado, semiautomático, ok? Por outro lado, é uma estrutura ainda relativamente simples de segmentar do ponto de vista que admitimos que os pixels que pertencem a esse objeto de interesse têm então uma característica comum, como, por exemplo, um nível de cisente mais ou menos homogéneo. Ora, muitas vezes isto não acontece, ok? E uma das maneiras para ultrapassar esta dificuldade quando isto não acontece é, bem, se eu sei qual é o meu objeto de interesse, se eu sei qual é a forma geométrica do meu objeto de interesse, então eu posso desenvolver um template e esse template vai ser controlado por parâmetros. Por exemplo, isto torna-se mais fácil de explicar com um exemplo, isto que está aqui é um template então deformável para o nosso olho, em que eu tenho aqui uma circunferência para a íris e depois tenho dois arcos, superior e inferior para a parte inferior e a parte superior do nosso olho. E depois estão a ver aqui estas variáveis que aqui estão, que são parâmetros, ok? Que no fundo controlam a orientação, o posicionamento e até permitem fazer deformação do meu template. Obviamente que isto vai funcionar muito bem em situações em que o objeto de interesse que eu queira procurar é que seja de facto um olho, porque se for outro objeto com outra forma geométrica eu vou ter que desenhar um novo template. Então agora o que é que acontece? Bem, quando eu tiver uma imagem que eu queira segmentar que supostamente tem lá um olho, eu vou ter que aplicar-lhe a operadores matemáticos que de alguma forma a partir da imagem da entrada sejam capazes de evidenciar uma característica que eu sei que um objeto de interesse tem nessa imagem, ok? Aqui estou a identificar as zonas as zonas escuras, aqui estou a identificar as zonas brancas e aqui estou a identificar as orlas, portanto os edges que eu tenho ali naquela imagem. E a partir daí eu passei a ter construído aquilo que são designados campos de energia ou campos de força e sou capaz agora de estabelecer forças, ok? Porquê? Porque eu vou precisar de forças que vão deformar o meu template, ok? Até levá-lo ao sítio correto e até oriental, na orientação correta e na escala, no tamanho correto para o meu objeto de interesse. E portanto o que é que vai acontecer aqui? Eu vou então ter um princípio físico em que tenho forças internas e forças externas que vão levar o meu objeto, espera-se, um objeto, o meu template deformável, até ao objeto de interesse e depois deformá-lo, adaptá-lo, ajustá-lo ao objeto de interesse. Portanto aqui o que é que acontece? Este é um exemplo dinâmico em que começou só com a circunferência para a íris, vejam que o centro foi ali para o sítio mais ou menos correto, depois o template começou com uma circunferência de maior raio e depois foi diminuir no raio até ficar com a íris, ok? E aqui, não é fácil de vermos, mas eu acho que vou conseguir, o que é que nós temos? Temos a identificação do olho como um todo, portanto nós começamos a identificar a íris, onde é que está a íris, depois da íris estabelecida à sua posição, nós lançamos agora os dois arcos e vamos buscar agora o resto do olho. Agora voltamos a repetir, isto funciona quando o objeto de interesse tem a forma do template. Bem, muitas vezes eu não tenho a forma, um template, um objeto com uma configuração perfeitamente definida e mais ou menos constante. João, posso interrompê-lo, peço desculpa, não sei o que é que se passou, mas o tempo vai terminar daqui a nove minutos. O que eu ia pedir era se depois as pessoas voltavam a entrar e retomávamos, está bem? Não sei o que é que se passou, isto de repente passou do normal para aqueles 40 minutos fatídicos do início da pandemia. Tenta fazer novo login no sistema federado do Colibri. Sim, mas entretanto não pode continuar, te peço desculpa. Está bem, ok. Então pronto, estamos agora numa fase em que eu tenho um conjunto de dados que podem ser utilizados para treinar a minha metodologia. E uma destas possibilidades é fazer um modelamento estatístico de um objeto de interesse. Ok? Agora, mais uma vez eu vou modelar um objeto de interesse e isso pressupõe que eu conheça a configuração de um objeto de interesse. Isto que aqui está são nove imagens de referência magnética, portanto, da cabeça, do tracto, em particular do tracto vocal, e nós queríamos segmentar o tracto vocal. Portanto, nós estávamos a querer fazer estudos sobre análise da produção da fala, de sãos para a fala, a partir de referência magnética. Queríamos analisar, em particular, esta parte aqui que é o tracto vocal, portanto, onde passa o ar e tudo, depois temos aqui uma série de articuladores, durante a produção da fala. E para segmentar essa passagem, esse tracto vocal, nós usamos uma metodologia de modulação estatística que é o seguinte. Bem, eu vou ter um conjunto de imagens para treino, ok? E estas imagens de treino eu vou segmentá-las, cada uma delas, por um contorno. Portanto, aqui eu vou ter um expert a fazer a primeira segmentação deste conjunto de imagens de treino. A partir daí, os contornos têm pontos, eu sou capaz de obter as suas coronadas, sou capaz de alinhá-los todos e depois sou capaz de aplicar uma técnica muito conhecida também em engenharia, que é a análise dos componentes principais. Esta técnica de análise dos componentes principais vai-me dar a forma média que foi aprendida a partir do conjunto de treino do meu objeto de interesse e os modos de variação que essa forma média tem no conjunto de treino. De maneira que quando eu tiver uma nova imagem para segmentar, que não faz, obviamente, parte do conjunto das imagens que foram usadas para criar o meu modelo estatístico, a partir daí o que é que vai acontecer? Eu vou lá colocar o meu objeto, o meu objeto médio, ok? Que foi aprendido a partir do conjunto de imagens de treino e agora eu vou ter mais uma vez um processo de forças, ok? E este processo de forças vão deformar a forma média que eu criei para o meu objeto de interesse até à sua configuração final, até haver um equilíbrio, mais uma vez, de forças. Portanto, não há incremento mais dos pontos que fazem parte daquele contorno. Só que agora, esta deformação, em vez de ser uma deformação livre, é uma deformação controlada com os modos próprios que vieram aqui da análise dos componentes principais. E portanto, isto funciona muito bem, é muito robusto, sempre que eu tenho um objeto numa nova imagem, que é muito, que vai assumir uma configuração muito próxima das configurações que estavam disponíveis no conjunto de treinos, os dados de treino. Porque senão, o template ia ter uma tendência para se deformar e assumir uma configuração que não ia ser permitida pelos modos que foram aprendidos a partir do treino. Portanto, aqui cá está a aplicação, então, para identificar, segmentar o tracto vocal, ok? Isto é um processo iterativo, cá está o tal ajuste até haver um equilíbrio de forças, e aqui o processo está ajustado. Também utilizamos a mesma técnica para analisar um dos articuladores durante a produção da fala, que é a língua, ok? Portanto, temos aqui uma série de resultados, duas séries de resultados, processo iterativo, ok? E aqui cá está, eu tenho a azul, o resultado obtido pelo método computacional, e, rosa ou vermelho, aquilo que foi treinado pelo expert, até para depois nós fazermos a tal comparação a ver se o resultado é de boa qualidade ou não. Agora, muitas das vezes eu não tenho conjunto de dados de treino, eu não sei qual é a forma que o meu objeto interesse, e o meu objeto pode ter, então, uma configuração completamente distinta de uma situação para a outra, ok? Uma das técnicas, na técnica, no caminho tradicional do procedimento de análise de imagem, é utilizando modelos paramétricos, ou contornos ativos, ou também snakes. E aqui o que é que acontece? Bem, eu vou considerar que vou utilizar um contorno, e originalmente este contorno era fechado. Eu vou considerar, então, que tem um contorno fechado, que é constituído por pontos. E esse contorno é que vai segmentar o meu objeto na minha imagem de entrada, para segmentar. Ora, esse conjunto de dados, esse contorno é, então, constituído por um conjunto de pontos. Os pontos vão ter forças internas que tendem a manter os pontos ligados uns aos outros no tal contorno, ok? E depois eu vou ter forças externas que vêm da imagem de entrada, que vão ser calculadas mais uma vez aplicando operadores matemáticos, que vão fazer algum enhancement, alguma de características do objeto interesse, como, por exemplo, órgulas, e para isso eu aplico um gradiente. E essas forças externas vão tentar puxar o meu contorno até à direção e à forma do objeto de interesse que eu quero segmentar. Portanto, eu vou ter um conjunto de forças internas e externas que vão ter que estar até encontrar um equilíbrio, que é quando o contorno deixa de se mexer e, portanto, tenho a segmentação obtida. Portanto, a partir dessas forças, quer das forças internas, quer das forças externas, eu sou capaz de formular um funcional de energia. Funcional de energia que eu posso utilizar, utilizando, por exemplo, o princípio de Heller-Larange, para determinar a equação de movimento dos pontos que fazem parte do contorno. E, portanto, isto agora vai ser um processo interativo. Até eu ter um equilíbrio de energia ou um equilíbrio de forças, que os pontos deixam-se mover. E, portanto, isto tipicamente era utilizado desta forma. Eu queria segmentar este objeto que está aqui. E eu fazia um contorno aproximado, portanto, tipicamente era um processo semiautomático. O utilizador definia, então, uma aproximação para o contorno de segmentação. E agora eu cá tinha o meu processo iterativo, que ia até haver o equilíbrio, portanto, entre as tais forças internas e forças externas, que é quando eu esperava que tinha um objeto segmentado. Esta técnica baseada em contornos ativos ou modelos paramétricos funciona muito bem, mas tem um problema, que é... Há duas desvantagens. Mas há uma que é muito mais forte que a outra, que é o seguinte. É, tem muita dificuldade em adaptar-se a variações topológicas que sejam necessárias para segmentar o meu objeto. Quero eu dizer com isto o seguinte. Isto parte, então, de um tal contorno fechado e, no fim, eu também vou ter um contorno fechado. Ora, há muitas situações em que eu queria definir um contorno fechado, mas queria que, a determinada altura, se fosse favorável, o contorno se dividisse. Ou, então, até se fundisse. E, portanto, houvesse variação topológica do contorno de segmentação. E, a partir daí, nasce uma técnica que foi muito utilizada, e que está a ser muito utilizada, que são as técnicas baseadas em level 7 ou modelos geométricos. E aí, o princípio é muito equivalente ao anterior, portanto, eu também vou ter energia interna e energia externa. Posso derivar a minha equação de movimento também a partir daí, só que agora, quando eu estou a derivar a equação de equilíbrio, eu vou introduzir aqui uma equação de level 7. E o sistema para o seu processo iterativo quando o level 7 obtém um equilíbrio, ou isto é, quando o level 7 obtém um zero. E aqui, neste slide, vê-se claramente as diferenças entre, então, os tais modelos paramétricos, paramétricos, as tais snakes, e os tais level 7, e a tal variação de tipologia. Portanto, acreditem, isto começou, a segmentação começou com o mesmo retângulo, ok? E, nesta situação, usando o tal modelo paramétrico, eu só tenho um contorno, só que eu sou capaz de segmentar as paredes exteriores do vaso. Aplicando um level 7, eu iniciei nem mesmo com o mesmo retângulo, só que, para além dos contornos exteriores, eu fui capaz de ir buscar aqui esta parede, e isto é particularmente importante, porque eu estou a segmentar a virificação da carótida, a imagens de alteração, da endoplar, e, portanto, eu também queria obter este contorno que está aqui. Portanto, isto é a grande vantagem da formologia baseada em level 7. E, portanto, nós fizemos bastante trabalho utilizando esta técnica, como, por exemplo, aqui estamos a segmentar o lúmen da artéria da carótida, e cá está, nós começamos por ter a imagem original, vejam que a imagem é muito ruidosa, nós começamos por fazer uma primeira análise, através dos níveis de intensidade, de ver mais ou menos onde é que estará o lúmen, nós sabemos que, felizmente, o lúmen tem uma forma mais ou menos circular, somos capazes de identificar, a partir daí, a região de... ...